Vamos agora começar a definir o nosso terreno. Primeira coisa que você tem que estar em mente, velho. Quando você for começar a trabalhar na Minha Casa Minha Vida ou qualquer tipo de financiamento, SBPE, o que for, a gente sempre tem que estar fazendo o projeto dentro da lei de uso e ocupação de solo do seu município. Ou seja, você vai ter que respeitar a metragem quadrada relativa à área verde, o quadro de áreas. Você vai ter que ter afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento posterior. Enfim, tudo isso. Eu vou trazer aqui para você uma roupagem, uma introdução a esse conteúdo, mas fica tranquilo que no nosso curso avançado você vai aprender tintim por tintim. Primeira coisa, pessoal, vamos aqui comigo no nível terreno, dá um duplo clique. E aqui está a visualização através do nível terreno. Eu posso, aqui no nível terreno, escolher a opção de massa e terreno e desenvolver a minha topografia do terreno. Beleza? Ou, se você não for fazer uma topografia, um pano altimétrico, não tiver nenhum tipo de informação como essa, você pode fazer um lote bem simples, utilizar aqui, por exemplo, a ferramenta de grama e pronto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para o pavimento terreno. Beleza? Menu Arquitetura. E vamos escolher a opção de piso. Beleza, escolhi a opção de piso. Diego, mas a lógica é o contrário. Primeiro eu determino o meu lote e depois eu coloco a minha edificação ali dentro. Claro que é, mas a gente está começando aqui a tatear, a brincar com a ferramenta. Então, vamos aqui agora desenvolver qual seria a dimensão do nosso lote. Eu vou escolher aqui a opção de retângulo. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um clique aqui fora e vou deslocar esse meu retângulo. Pronto, vou desenvolver ele aqui. Qual o problema, pessoal? Quando eu faço isso aqui dessa forma, já com o meu desenho aqui no meio, ele começa a dar algumas anomalias, começa a trazer alguns problemas. Na verdade, não são tantos problemas, mas enfim, não é tão bom. Vou te explicar. Ele começa a trazer umas cotas de referência em função daquele elemento que já está ali posicionado. Ou seja, se você der um ask e for tentar dar um clique aqui na sua linha para poder ver o tamanho dela, acaba que ele fica pegando cotas de referência em relação ao seu objeto. E qual é o pulo do gato? O que é que eu posso estar fazendo, Diego? Beleza, vamos fazer um processo aqui um pouco diferente. Sai da ferramenta de criar piso, tá? Sai da ferramenta de criar limite. Seleciona aqui todo o seu projeto e dá um Ctrl X. O que é isso? A gente recortou. A gente tirou e ainda está salvo aqui, tá? Fica tranquilo. Não morre do teu coração, não, tá? Fica tranquilo. Clica no menu piso, vem na opção de retângulo e agora você vai conseguir fazer o seu lote com muito mais tranquilidade. Vamos fazer aqui um lote, por exemplo, de 12 por 20. Beleza? 12 por 20. Dá um clique em concluir. Em seguida eu venho aqui com o Ctrl V e já posso estar colando a minha casa onde eu desejo. A gente já conseguiu observar o quê? Que a casa já ficou bem legal aqui no nosso lote. Se você quiser estar botando mais para um lado, mais para o outro, você pode também, tá? Quando eu colei, eu posso definir aqui e usar até a setinha do meu mouse para estar deslocando, movendo e por aí vai. Beleza? Posicionei. Dê um clique em concluir. Tá aqui. E ele está dizendo, olha, parede é usada, se sobrepõe. Dá um ok. Fica tranquilo. Qual o próximo detalhe? Vamos mudar a visualização? Linha oculta, tá aqui. Fica mais fácil de ver. Sendo que a gente não está respeitando as regras de afastamento. E aí, o regras de afastamento, o que é isso? Vamos lá. Você vai construir na sua edificação. Primeira coisa, você não vai poder pegar um lote e fazer um negócio 100% construído. Não vai ser aprovado pela casa, não vai ser aprovado pelo seu município. Vai dar moda de cabeça. Normalmente, como é que a gente trabalha? A gente vai ter algumas regras, tá? Ou você vai encostar os fundos da sua edificação em uma lateral, tá? Então, você encostou os fundos em uma lateral e você sobra a lateral oposta com um metro e meio no mínimo e pelo menos aí cinco, seis ou sete metros de afastamento frontal. Isso vai depender do tipo de via que aquele lote está inserido. E depende da região, obviamente. Ou você pode encostar nas duas laterais e ter um afastamento posterior ali de três e meio no mínimo. Beleza? Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer como? Posso selecionar aqui todo o meu projeto, tá? Posso vir aqui na ferramenta de mover ou aqui em cima também. E eu poderia fazer isso aqui, ó. Ou eu pego aqui meu elemento e encosto aqui, tanto em uma lateral como na posterior, sendo que eu preciso ter um e meio aqui do lado. Ou eu iria encostar aqui dos dois lados e manter três e meio de posterior, de fundos, tá? Então, vamos aqui fazer algumas adaptações. Vou clicar aqui no meu lote, vou na opção editar limite. E se eu quiser permanecer assim, eu precisaria ter o meu lote um pouquinho maior, mais pro lado. Quando eu clico aqui, ó, eu já arrastei na tora, no olho e foi um e meio. Porque você já vê que o cara tem a mão treinada, né? É Diego mão de tesoura. Então, ela seria mais ou menos aqui assim. Ou, como eu falei pra vocês, ele teria que subir, ele viria aqui pra cima, e a gente teria três e meio de posterior. Eu vou deixar aqui ele dessa forma, tá? Lembrando que vão ter outros lotes do lado, e aqui vai ter também o muro. Então, é como se ele estivesse encostado no muro posterior e também no muro lateral. E aqui já teriam outros lotes para o lado. Beleza? Aqui é a rua, aqui tá nosso lote. E agora, quando a gente for na vista 3D, velho, 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 já deu uma doideira. O nosso pavimento de coberta a gente não moveu, então a gente já tem que estar ajeitando isso também. E a gente também aqui, ó, teve um problema esse piso, ele tá meio piscando ali dentro. Não tá muito correto, tá um negócio meio esquisito. Vamos organizar nosso projeto. Vamos colocar um material de grama, vamos organizar esse piso também. Vamos colocar o telhado onde ele deve ficar, hein? Próxima aula a gente faz isso. Valeu!